Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês esta noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Bora pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, a Mulher de Preto. Olá, Ana! Tudo bem? Tudo zóia? Me chamo fulana e é uma honra pra mim enviar os meus relatos e ouvi-los sendo interpretados pela sua voz. Muito obrigada! Hoje tenho 38 anos, eu também, e já vivi muitos fatos sobrenaturais. Eu tenho muito respeito e curiosidade pela espiritualidade. Então, vamos lá pra mais um capítulo da minha vida de relatos. Bom, por volta dos anos 2000, eu tinha entre 17 e 18 anos, aproximadamente. Se você tem 38, que é a minha idade, também hoje, em 2000, você tinha 15. Só pra falar! É que... É que eu tinha 15 no ano 2000. Ou eu que tô doida aqui também. Não? É... É isso mesmo. É isso mesmo. Enfim. Só se foi mais, não foi no ano 2000, entendeu? Por volta dos anos de 2000, ela tá falando. Então, provavelmente, ela tá falando aqui de... De 2003... Não lembra exatamente. 2003, 2004. Então, ela tá falando por volta aqui... Por volta dos anos 2000, eu tinha entre... Então, tá certo. Então, na época, ela tinha entre 17 e 18 anos. Nessa época, eu namorava um rapazinho que conheci na igreja. Namoro de adolescente. Costumávamos ficar sentados na frente da minha casa, à noite, conversando e namorando. Antes dele ir embora pra casa dele, né? Os meus pais dormiam bem cedo, pois o meu pai acordava às 5 e meia da manhã pra ir pro trabalho. Por esse motivo, ficávamos sentados na calçada pra não incomodar o descanso dele dentro de casa. Então, ficávamos na calçada. Minha casa ficava numa rua onde quase em frente já era uma esquina. Entendeu? A rua... Aqui e aqui já tinha uma esquina. Ela até mandou a foto aqui, os desenhos. Vou tentar explicar depois. Ok. Numa certa noite, por volta da meia-noite... Isso. Numa certa noite, por volta da meia-noite, estávamos sentados na calçada, em frente ao portão da minha casa. Quando, de repente, nós dois vimos, virando a esquina ali, próxima. Virando a esquina e entrando na rua da minha casa, uma mulher alta, magra, com cabelos compridos e negros. E ela usava um vestido longo até o pé. E o vestido também era preto. Na verdade, o vestido era tão comprido que não conseguíamos distinguir se ela estava andando ou flutuando. Pois não dava nem pra ver os seus pés. Mas, enfim, foi uma cena muito sinistra. Ah, eu lembro que também não conseguíamos ver o seu rosto, por conta dos cabelos longos e negros. Provavelmente jogados na frente ou ela devia estar de cabeça baixa. Ana foi assustador ver aquela mulher toda de preto andando pela rua daquele jeito à noite. E a rua de casa não tem muita iluminação, o que deixava a cena ainda mais perturbadora. A princípio não ficamos assim com muito medo. Ficamos mais instigados mesmo, preocupados, pois passamos ali um tempo pensando o que uma mulher fazia aquela hora da noite andando sozinha daquele jeito lá na rua. Era no mínimo estranho, não acha? Sim. E perigoso também, né? Então, eu me lembrei que na rua de onde ela veio ali, tinha uma igreja evangélica na época. Então, imaginamos que ela poderia estar vindo dessa igreja, talvez. O que também não fazia muito sentido, visto que já era bem tarde, meia-noite, né? E se ela tivesse saído da igreja, ninguém ia deixar ela sair sozinha. Bom, pelo menos é isso que eu penso, né? Bem, no primeiro dia foi isso que aconteceu. Dada a certa hora da noite, vimos aquela mulher vindo, virando a esquina, entrando na rua de casa e seguindo seu caminho bem lentamente. Como se estivesse flutuando mesmo. Não era como se ela estivesse caminhando. Porque a gente consegue perceber, mesmo quando a pessoa está usando um vestido longo, a troca dos passos e o movimento das pernas e dos pés e do corpo, né? Quando uma pessoa está andando assim. No caso dela, ela não fazia movimento algum com as pernas. E como eu já mencionei, não conseguimos ver os pés também. Então, sim, ela vinha assim, ó. Ela vinha flutuando. No dia seguinte, como de costume, o meu namorado veio até a minha casa à noite para namorar e fizemos o mesmo ritual. E depois de termos ficado um tempo ali dentro de casa, fomos sentar na calçada novamente. Nesse momento, nós nos lembramos da mulher. E ele disse assim, em tom de deboche, pois já imaginávamos que se tratava de um espírito aquilo lá, né? Ele disse assim, hoje se ela vier, eu vou falar com ela. Vou perguntar o que ela quer. E começou a rir. E eu então disse, não, tá doido? Minha avó disse que a gente não pode falar com espíritos, que é perigoso. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Já que não sabemos como lidar, temos somente a que respeitar. E ele seguiu rindo. Não demorou muito. E aquela mulher voltou, Ana. Assim que a vimos, ficamos estagnados. Nessa hora, estávamos morrendo de medo, porque dessa vez, Ana, ela parou. Bem na nossa frente, no meio da rua. Agora, você imagina, eles estavam aqui na calçada, em frente à casa, e ela aqui, no meio da rua. Ela veio da esquina, que era próxima ali, alguns metros apenas. Ela virou a esquina, veio para a rua deles e, pum, parou aqui na frente deles. Bem na nossa frente, no meio da rua. Deixa eu explicar melhor. A mulher surgiu naquele andar flutuante da esquina, entrou na rua da minha casa e, quando ela chegou bem na frente do portão da minha casa, onde nós estávamos sentados, ela parou. Parou de andar e se virou lentamente para nós, de corpo inteiro. Olha a cena. Ana, ela ficou ali, parada, na nossa frente. Não dava para ver o seu rosto, pois seus cabelos cobriam o rosto todo. Não dava para ver os pés, por conta daquele vestido longo e preto. Ana, foi a cena mais aterrorizante da minha vida, pois eu já tinha presenciado outros eventos sobrenaturais, mas nada assim tão real, tão de perto, tão concreto, tão tangível. E o que me consolava é que ele, o meu namorado, na época, também estava vendo aquilo. Então, eu não estava ficando louca. Como as pessoas dizem, né, quando a gente compartilha com alguém algo desse tipo. Ana, ficamos paralisados de medo, sem saber o que fazer. Nós ficamos ali pensando e conversando sobre o que a gente ia fazer e tentando encontrar uma saída. Foi aí que resolvemos entrar para casa. A sorte nossa, e dele principalmente, é que na minha casa tinha duas saídas. Uma pela rua da frente e outra, que era onde a mulher estava, e outra que ficava no final do corredor que dava acesso para a rua de trás. Que chamávamos de rua dos fundos. Pois a minha casa tinha um imenso corredor, que no final dele tinha um portão de madeira que dava acesso a essa rua. Que, na verdade, é uma estrada, que as pessoas chamam de estrada velha. Que é o caminho para uma cidade vizinha. Então, eu disse para ele assim. Vamos entrar. Você pega sua bicicleta e sai pelo portão do fundo. Vai embora direto e nem olha para trás. Então, nisso que eles estavam conversando ali, a mulher estava lá parada ainda na frente, assim. Eu não tinha conversado, eu já tinha entrado. Ana, com muito custo, nos levantamos da calçada e fizemos o que combinamos. Entramos pelo portão da frente, ele pegou sua bicicleta e saiu pelo outro portão. Eu entrei direto pela porta da cozinha, que ficava no meio desse corredor. E quando eu entrei em casa, eu ainda olhei pela porta da cozinha, que dava para ver a rua. E, ano assim que ele saiu e eu entrei, a mulher se virou lentamente para o sentido da rua novamente e seguiu seu caminho. Após esse dia, nós dois nunca mais ficamos namorando na rua. Nunca mais. Nos outros dias que ele ia lá em casa, a gente saía na calçada, ele já pegava a bicicleta, a gente dava um beijinho e logo se despedia e tchau. Nada de ficar na calçada enrolando, não. Eu não sei dizer o que era, Ana. Se era um espírito, uma entidade, um anjo, uma alma perdida, um aviso. Eu não sei. Só sei que tudo foi muito real. E tem outras pessoas que afirmam terem visto essa mulher de preto andando pela nossa rua também. Coincidência ou não, bem no final dessa rua tem um terreiro de umbanda. Eu não sei se a energia dessa mulher é atraída para o terreiro ou pelo terreiro. Não sei. Só sei que nós a vimos e ela também nos viu. Às vezes eu fico pensando, e se nós tivéssemos falado com ela? Será que ela nos responderia? Ixi, aí... E a coragem para falar, né? Podia até perguntar, tudo bem? Posso ajudar? Alguma coisa? A senhora queira? Aí já pensou. E o medo de ouvir a resposta? Gente, será que era uma pessoa... Mas aí depois nunca mais viu, nunca mais apareceu, nem antes nem depois disso. Mas outras pessoas já relataram ver essa mulher de preto. Será que alguém que tem algum distúrbio psiquiátrico, sei lá, que estava andando pela rua... E que tem, sei lá, né? A gente fica tentando achar uma explicação, mas... Que é tenso, é? A gente já pensa em espíritos. Espíritos! Então vamos para o próximo relato, que é este daqui. Cadê? Qual que é? Nunca convide para entrar. Vamos ver. Olá, Anny e assombrados. Esse relato é bem curto. Não é muito curto. É médio. Esse relato aconteceu com uma amiga muito querida. Os nomes já estão trocados, então pode ler tranquilamente. Desde já peço desculpas pela escrita. A partir daqui, quem conta a história é a minha amiga. Em um dia após a escola, eu tinha uns 14 anos, estávamos eu e a Letícia brincando em casa, como de costume, pois naquela época brincavamos juntas todos os dias após a escola. E sim, nessa época ainda brincavamos muito de boneca e de casinha. E era uma festa. Era uma sexta-feira esse dia, quando por volta das 8 da noite, a mãe da Letícia veio buscá-la para ir embora para a casa dela. Após minha amiga ir embora, guardei todos os brinquedos em uma caixa que ficava no quarto que dividia com a minha irmã e com o meu irmão e fui tomar um banho. Lá pelas 9 da noite, os meus cães começaram a latir. Nessa hora estávamos eu, minha mãe e minha irmã assistindo a novela na sala. Minha mãe pediu a minha irmã que fosse verificar se tinha alguém no portão, ao que ela respondeu que não ia levantar, não. Porém, os cães continuaram a latir insistentemente. E minha mãe mandando ela ir ver quem estava chamando no portão. Lá pela terceira ou quarta vez que a cena se repetiu, minha mãe mandando e ela retrucando, ela se levantou, abriu a porta com muita raiva e gritou — Entra, compadre! Pode entrar! Fechando a porta com muita força, ela se virou para minha mãe e falou — Eu não falei que não tinha ninguém no portão? Agora me deixe em paz! A partir desse momento, os cachorros pararam de latir. E seguimos a noite. Lá pela meia-noite, meu irmão chegou da escola e fomos dormir. Nessa época, dormíamos eu e a minha irmã em uma cama de casal e no mesmo quarto, o meu irmão em uma outra cama de solteiro. E em um outro quarto da casa, dormia minha mãe. Nessa noite, quando deitamos para dormir, eu comecei a sentir alguém soprando o meu ouvido, ao que briguei com a minha irmã e pedi que ela parasse de fazer isso. Porém, ao mesmo tempo, ela estava sentindo a mesma coisa que eu e me disse para que eu parasse de graça, então, também. Continuamos a sentir esse tipo de coisa, como assopro na orelha e mãos meio que arranhando o nosso corpo, quando decidimos ir para a sala, apavoradas do jeito que estávamos. Chegando na sala, alguns minutos depois, a minha mãe também apareceu lá e relatamos para ela o que tinha acontecido e ela nos disse que estava sentindo as mesmas coisas. Naquela noite, passamos as três juntas na sala, acordadas, sem conseguirmos dormir, tamanho pavor. Meu irmão dormia a sono solto, igual uma pedra, e não percebeu nada disso. E no outro dia, quando levantou para trabalhar, ainda riu de nós três falando que estávamos ficando doidas. No outro dia, logo pela manhã, minha mãe tratou de entrar em contato com uma irmã da igreja, pois somos evangélicas. Relatou tudo o que tinha acontecido na noite anterior e ela disse que ia orar na nossa casa. No final do dia, a irmã chegou e fez a oração junto com a minha mãe e falou para ela que quando minha irmã chamou, algo havia entrado pela porta e que havia infestado todos os meus brinquedos e ursinhos de pelúcia. E para que parasse, deveríamos então queimar os brinquedos. Letícia sempre deixava os seus brinquedos na minha casa, pois ela tinha mais brinquedos que eu. E para que não precisasse ficar levando de uma casa para outra, deixávamos uma semana na casa de uma e uma semana na casa da outra. E naquela semana, os brinquedos dela estavam na minha casa. Minha mãe foi falar com a mãe da Letícia, o que tinha acontecido. E ela permitiu que os brinquedos da Letícia, que estavam na minha casa, também fossem queimados. Nesse dia, assistimos a queima dos brinquedos, eu e Letícia, e seu primo, que vieram a passar o final de semana em sua casa. Perdi todas as minhas bonecas e ursinhos de pelúcia, e a Letícia também perdeu algumas bonecas. Eu não preciso nem dizer que a Letícia parou de deixar os brinquedos dela na minha casa depois disso. Após a queima dos brinquedos, nunca mais tivemos nenhum sentimento iguais aos que sentimos naquela noite, nunca mais tivemos, né? E não sentimos mais nada na hora de dormir. Porém, anos depois, quando nos reunimos novamente, agora já estávamos com uns 17 anos e terminando o terceiro ano do ensino médio, Ao conversarmos sobre esse dia novamente, o primo da Letícia veio a nos relatar que no momento que a minha mãe pegou a boneca da Xuxa, que ela tinha acabado de ganhar, a boneca virou o rosto em sua direção e piscou um olho só, como se estivesse dando uma piscadinha para ele. Porém, a boneca da Xuxa era daquelas que tem o olho pintado, e não teria como ter piscado o olho para ele. Até hoje, se você perguntar, ele relata da mesma forma a piscadela que a boneca deu para ele. Bem, Ana, esse foi o relato da minha amiga. E aí, o que você acha que pode ter entrado quando ela chamou? E será mesmo que pegou em todos os brinquedos dessa forma? Bom, na boneca sabemos que pegou. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo para você e para a família assombrada. Um beijo para você, muito obrigada. É difícil falar de longe quando a gente não estava dentro da situação, né? Eu não sei. Bom, no momento em que você se gerou aquela raiva, foi falado com raiva, aquele negócio, entra, compadre, não sei o quê. Vai saber se realmente não tinha um espírito lá na frente querendo entrar ou sei lá o quê. Nem sabia, alguma coisa estava lá e os cachorros estavam latindo. E juntou com a raiva, com a desobediência, a mãe, não sei o quê, falou daquele jeito e mandou entrar. Agora, aquilo entrar e pegar nos brinquedos como se fosse uma infestação, assim, não sei. Talvez aquilo entrasse e desse uma perturbada realmente, mas para ficar instalado nos brinquedos como um invólucro, assim, eu não sei. Não duvido, não sei, não vou falar nada aqui que eu não tenha capacidade para falar. Eu olharia melhor para isso, para essa situação. E o lance da boneca virar a cabeça e piscar o olho mesmo, sem ter o olho ali para piscar, isso pode ter agido na mente dele. Alguma coisa realmente poderia estar ali, agiu na mente dele para que ele visse isso, talvez. Ele já deveria estar um pouco impressionado por toda a situação. Nossa, está queimando os bonecos porque os bonecos estão possuídos. Aí você já fica meio assim e às vezes isso pode gerar alguma coisa, não sei. A gente vai pensando nas possibilidades aí. Mas esse negócio de convidar para entrar foi, desafiou, né? Sempre vem com essas coisas de desafio aí. Deixa eu só fechar aqui, deixa eu ver. Vamos aqui para o próximo relato. Quase fiz um pacto com o Capiroto. Como disse acima, sou membro do canal e sempre vejo os relatos. Fui vários relatos sobre pactos que não acabaram nada bem, né? E mesmo assim eu estava, estava eu, uma manhã, pensando em como a minha vida não ia para frente e tal. E aí veio um desejo enorme em ter uma casa, uns carros de luxo. Eu me imaginava naquela vida, vivendo aquela vida. E aí comecei a pesquisar fotos de como eu queria a minha casa e de como seriam os meus carros. Quando escutei no meu ouvido, faz um pacto com o demônio. Desse jeito assim, bem nítido mesmo. Aí eu entendi o porquê de todo esse desejo em bens, em coisas luxuosas. Então eu comecei a pesquisar como se fazia um pacto. Pois eu queria fazer só naquela... Pois eu queria fazer só naquela mesma noite? Não, porque eu queria fazer um pacto mesmo. E acho que só naquela noite eu vi... Bom, não entendi aqui. Eu queria mesmo fazer aquela noite o pacto. Vi em um site um modo simples de como fazer e o que eu poderia oferecer. E aqui prefiro não dizer o que eu ia dar a ele em troca. Mas aí então falei em voz alta. Se eu for fazer o pacto, que por favor você, o demônio, não me apareça de forma assustadora. E sim na forma de um homem. De preferência bem bonito, loiro e de sunga branca. Não, ela não falou isso não. É o que estou falando. Mas ela falou assim. Não apareça de forma assustadora. E sim em forma de um homem. Então continuei a procurar mais sobre o assunto. E me senti confiante. Pois ia fazer naquela mesma noite o tal do pacto. Depois continuei namorando aquelas fotos das casas luxuosas dos carros. Que eu ia comprar depois do pacto realizado. Até que foi passando o dia. E escutei uma outra voz falar. Não faça isso. Deus é o único que lhe dará uma vida cheia de luz e sem perturbação. Confesso que eu não liguei muito. Continuando. E continuei a ver mais sobre o pacto. E ver que ele pode aparecer tanto em um sonho lúcido. Como de forma física ali ao vivo. Ou até em sombras. Bom, chegou a noite. Deitei para dormir. Eu ia acordar um pouco antes da meia noite. Para me preparar para fazer o pacto. Dormi. Comecei a sonhar. Normalmente. Até que escutei um. Ei, acorda. Foi muito alto. Era uma voz grave. Não era a voz do meu marido. Acordei e vi três gatos pretos. Um deitado na minha cabeça. O outro na minha barriga. E o outro em cima do meu marido. Me assustei. Bati neles para eles saírem. Pois eu não tenho gato totalmente preto. Eu só tenho uma gatinha branca. Com poucas marquinhas. Umas manchinhas pretas. E também não teria como eles terem entrado no meu quarto. Pois a janela e as portas estavam fechadas. E sem contar também que na minha janela tem tela. Pois eu moro no segundo andar. Comecei a sentir uma energia pesada. Sufocante. Levantei a cabeça e olhei para o canto. E vi uma sombra preta de um homem. Gelei dos pés a cabeça. Era ele, Ana. Era ele. Quase enfartei de tanto medo. Fechei os olhos. Comecei a orar a Deus. Pedindo perdão pelo que eu pensei. E quis... Perdão pelo que eu pensei. Pelo que eu quis fazer. E entregando a minha vida a Deus. Quando abri os olhos. Não tinha mais nada no meu quarto. Daí vem o que mais me intrigou. Eu acordei, Ana. Foi um sonho. Foi um sonho lúcido. Mas muito lúcido mesmo. Porque eu senti tudo como se tivesse sido real. Pois acordei. E nesse sonho eu estava dormindo do mesmo jeito que sempre durmo. E com a mesma roupa que eu estava usando no dia. Sem contar que o quarto era exatamente igual e tal. Até que eu olhei no relógio e era exatamente meia-noite e cinco. Bom, Ana. Esse foi o meu relato. Isso aconteceu há menos de uma semana. Foi no dia 30 de janeiro de 2023. Um beijo a você, ao Matheus, aos bebês e aos bebês pets também. Adoro o seu canal e assombrados. Deixem o like e os comentários sempre com respeito. Por favor. Beijos e tchau. Beijo para você. Muito obrigada. Eu entendi. Então, os gatos que você viu deitados. Eles estavam todos no astral. Alguma coisa assim. Aquela coisa estava lá também. Só que do lado de lá. No astral. E você acordou do lado de lá, parecendo muito real. E aí, quando você fez a oração, você voltou para o lado físico da coisa. Onde você não conseguiu ver, mas estava lá. Então, será que aquilo estava escutando? E realmente, se você fosse em frente, você faria um pacto naquele momento? Eu, hein? Não brinca com essas coisas, não. Próximo relato. Será que foi o meu avô? Vamos ver. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, pois sei que você gosta. Tenho algumas histórias. Tenho algumas histórias para contar e, aos poucos, eu vou te enviando. Um grande beijo para você, para o Matheus e para os bebês e doguinhos. Vamos lá para a história. E se tiver algum nome, estará trocado. Assim como locais também. Bom, meu avô materno sempre falava que só queria morrer em dia de festa, que não queria ninguém chorando ou fazendo escândalo no seu velório. Ele não foi o melhor marido nem o melhor pai do mundo. Ele bebia muito e brigava com todo mundo em casa. Achava que colocar comida na mesa e pagar as contas era o suficiente para ser um pai e um marido. Mas quando se tornou avô, ele mudou muito. Fazia de tudo pelos netos. Comprava doces, levava para passear, brincava de construir cabana com os lençóis limpos da minha avó, fazia guerra de bolinha de papel rasgando as revistas da Avon, que a minha avó vendia. Ele pegava sapo cururu e me dava para que eu fizesse medo à minha mãe, já que ela morre de medo de sapo. Enfim, eu só tenho lembranças boas e alegres dele. Em 2002, meu avô ficou doente. Teve que passar um tempo internado. Mas, infelizmente, no dia 30 de novembro de 2002, ele faleceu. E adivinha em qual dia ele se foi? Isso mesmo, no meu aniversário de oito anos. Imagina só, Ana, tudo pronto para a festa. Minha família não tinha clima nenhum para festejar. Mas como ele sempre falava que não queria ninguém chorando, que ele queria a festa, a festa aconteceu. E isso, futuramente, iria virar um certo costume. Minha avó mandava celebrar uma missa no nome dele. E quando chegávamos em casa, eu tinha a minha festa. Alguns dias após a morte do meu avô, Aconteceu algo, no mínimo, curioso na minha casa, que até hoje não temos explicação. E se isso já aconteceu com alguém, por favor, me expliquem. Era uma manhã de domingo, todos estavam acordados, meu pai assistindo TV e minha mãe tomando café da manhã na cozinha. Eu acordei e fui ao banheiro, que fica entre a sala e a cozinha. Assim que entrei no banheiro e acendi a luz, a lâmpada deu um clarão, como se fosse um raio forte e caiu no chão. E foi quicando até o meio da cozinha. Eu até esqueci que eu ia fazer xixi. Meu pai pegou a lâmpada na cozinha e ela estava quente, mas estava intacta. Ele colocou de volta no banheiro e ela acendeu normalmente. Gente, Ana, era 2002. A lâmpada era daquelas de vidro frágil, que quebrava com qualquer impacto. Como uma lâmpada dessas cai no chão, da altura do teto, né? Como que cai no chão, quica e não quebra? Até hoje isso me deixa curiosa. É isso, muito obrigada por contar o meu relato. Esse foi o primeiro contato com o sobrenatural que eu me lembro. Teve algumas coisas que aconteceram antes, mas eu tenho que perguntar para os meus pais. Um beijo para você, muito obrigada e realmente muito estranho. Porque às vezes quando a lâmpada vai queimar, ela faz isso mesmo. Ela aumenta a luz e... Só que daí ela dá aquele estourinho e queima. Aconteceu esses dias aí. Agora, ela fazer esse... Aumentar a luz aí, cair, porque ela é rosqueada. Se ela estava lá o tempo todo rosqueada, por que ela ia cair? Aumentar a luz, cair, quicar, realmente é muito estranho. A lâmpada é um vidro fininho. A lâmpada quicar e não quebrar e está funcionando normal a hora que volta a colocar? Estranho, será que realmente era alguma coisa querendo... Que tirou a hora que a energia fez assim, né? A luz foi porque algum espírito se aproximou dela para fazer com que ela... Mas para que será? Será que queria chamar a atenção de alguma forma para alguma coisa? Pode ser. Vamos para mais um relato. O Engatinhador. É isso? O Engatinhador. Vamos lá. Oi, Anny Assombrados, tudo bem? Eu sou a fulaninha. A história que eu vou contar não aconteceu comigo, foi com a minha irmã e com a minha prima. Elas ainda sentem muito medo de falar sobre o ocorrido que faz um tempo já que aconteceu. Mas eu pedi novamente para que contassem, para poder escrever para vocês. Tudo o que se passa aqui é verdade, né? Foi verdadeiro e acredito muito, pois os olhos de pavor da minha irmã me deixaram com muito medo. Eu vou contar como se fosse ela. Se tiver nome, já estarão trocados. Ok. No final de semana, a nossa família havia alugado uma casa de praia para passar o final, né? Para passar o final de semana. A casa era enorme, tinha vários quartos. O caseiro, antes de sair, deixou algumas observações para o meu primo, que depois nos contou. Uma delas me chamou muito a atenção. E foi exatamente isso. Mantenham as portas dos quartos trancadas. Sim, foi isso que ele disse. Dos quartos. Mas por quê? A gente estava entre família. Bom, deixei para lá. Fiquei no quarto com a minha prima Luana. Havia duas camas e a da Luana ficava do lado da porta e a minha do lado de uma janela. Já era noite, quando fomos dormir. Apagamos todas as luzes e deixamos a porta do quarto aberta. Fechei os olhos e fui tentar dormir. Havia passado um tempo e não conseguia dormir. Quando me virei para o outro lado da cama, que dá para a janela, eu vi um homem dentro do quarto. Ele era alto e escuro. Estava olhando pela janela. Ele estava olhando lá para fora. Foi quando me subiu um arrepio e o meu coração disparou. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, ele simplesmente virou, se abaixou e saiu engatinhando o quarto afora. Isso aconteceu às três da manhã. Me tremendo toda, consegui chamar a Luana, que antes mesmo de eu dizer algo, ela já começou a falar em tom de choro, que estava com calafrios. Então eu tive certeza que eu não estava doida, não. Porque ele havia passado pela cama dela para poder sair. E de alguma forma ela sentiu a presença dele. Demorou muito para que tomasse coragem e ligasse a luz. E quando conseguimos, fomos aos prantos, chorando para o quarto da minha tia, que é espírita. Ela só conseguiu nos acalmar quando rezou com a gente, ou na gente. Depois, no dia seguinte, a minha tia disse que sentia uma energia pesada vindo daquela casa. E sobre a tal coisa que eu vi na noite anterior, passamos a chamar de engatinhador. Desculpa os erros e se ficou longo demais. Imagina. É a primeira vez que eu escrevo. Um beijo para você e para a sua família e a todos que assistem o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Que sinistro! Então é por isso que o caseiro falou, mantenham as portas dos quartos trancadas. Mas se a porta estiver trancada, o bicho não entra, isso daí. Por que ele anda engatinhando? O que ele estava fazendo no quarto, olhando na janela para fora? Ai, que sinistro! Parece cena da residência Rio, sabe? Essas assombrações dessas séries, assim. Bom, vamos lá. Próximo relato. Lobisomem no Paraná. Mais história de lobisomem. Tem várias, né? Olá, Ana e assombrados. Meu nome é fulana, mas já sei que vai me chamar de fulana. Primeiro, eu queria dizer que adoro o canal. Fico maratonando os vídeos. Até minha bebê fica toda risonha quando escuta a Ana falando. Mas vamos ao relato. Ele se passou no interior do Paraná. Lá pelo ano de 1993, 94. Os nomes vão estar trocados. E preciso dizer que era a época de quaresma. Quando eu tinha por volta de três anos, a minha mãe ficou grávida do meu irmão. Nesse mesmo tempo, meu pai sofreu um derrame. Esse foi o primeiro. Teve ainda mais três derrames. E o veinho segue forte. O que resultou em uma paralisia. Depois de algum tempo, quando meu irmão nasceu, o meu pai já conseguia andar com a ajuda de muletas. Mas onde está o sobrenatural? Pois bem, eis que em uma noite fomos passear na casa da minha avó, Maledite. Sim, uma de marca maior. Mas voltando ao relato, meu pai vivia mais lá na casa dela do que conosco. Então, fomos atrás dele. A casa da minha avó ficava umas quatro casas depois da nossa. Era bem perto. O nosso bairro era aquele que todos moravam lá desde sempre. Então, não tinha perigo andar na rua à noite. Ficamos na minha avó até umas dez horas da noite. Aí fomos para casa. Mas demoramos a chegar, devido à situação do meu pai, né? Nós fomos chegar, era quase onze horas da noite. Quando chegamos em casa, minha mãe viu que tinha deixado uma calça plástica. Aquelas de borracha que existiu em algum dia. Calça plástica é o que usava por cima da fralda de pano nos bebês. Assim, a fralda descartável era um luxo para poucos. Então, eram usadas as fraldas de pano, botava um alfinetinho e depois colocava uma calça plástica por cima para se caso, na hora que a criança fizesse xixi, não molhasse tudo, né? A calça plástica ia reter um pouco ali do xixi. Então, minha mãe viu que tinha deixado uma calça plástica e o meu tio podia pegar para fazer cetra ou estilingue. Como assim? Como preferirem? Tá, o meu tio podia pegar para fazer estilingue. Mas como assim? Então, ela resolveu que ia voltar lá para buscar a calça plástica e foi sozinha. Eu acho que é isso essa calça plástica, só se for outra coisa que eu não sei o que é. Ela voltou lá para buscar e foi sozinha. Eu não iria, sabe? Eu sou muito medrosa, não ia voltar sozinha, não. Chegando lá, ela pegou a ditacuja da calça plástica e voltou. Quando faltava menos de uma quadra para ela chegar em casa, minha mãe disse que viu uma bola enorme, como se estivesse flutuando. Ela disse que ficou parada olhando aquilo quando começou a sair umas pernas e uns braços dessa bola. Mas como era essa bola? Era uma bola de fogo, uma bola de metal? Minha mãe saiu correndo, desesperada. A minha casa não tinha portão, mas a casa era no final do terreno. Ela disse que entrou gritando para o meu pai abrir a porta, que era no cadeado ainda. Só foi o tempo dela entrar e trancar a porta, que aquela coisa deu um urro e arranhou toda a porta. Já se passaram muitos anos desde o ocorrido, e todas as vezes que a minha mãe conta essa história, sempre é do mesmo jeito. Não tem como não acreditar nela. Já o meu pai não gosta muito de falar nisso, ele é medroso igual a mim. Bom, esse foi o relato, espero que gostem. Desculpe os erros, não sei nem enviar um e-mail. Tenho muitos outros relatos para tentar mandar, mas por hoje é só. Beijos, fui. Um beijo para você, muito obrigada. Está aqui o seu e-mail, sabe sim. Aí, mandou. Mas, gente, esse eu nunca vi. Agora, se era lobisomem, não sei. Era uma bola. Era uma bola grande, como se estivesse flutuando, e começou a sair braço e perna da bola. E ela já correu, ela não viu no que se transformou. Ela só correu e aquilo urrou e arranhou a porta depois. Mas será que era um lobisomem? Se transformando de bola em lobisomem? Ou era algum outro bicho? Alguma outra coisa? Algum outro ser? Vai saber. Vamos para o próximo relato, que é este daqui. Relato de Colônia Assombrada. Vamos ver. Oi, Ana. Oi, assombrados. Meu nome é fulana. E eu tenho um relato para contar sobre uma situação que o meu pai passou. Na verdade, a nossa família tem vários relatos de coisas parecidas. Mas esse foi um dos mais aterrorizantes. A gente sempre ia passar o final de semana em uma colônia. E todo mundo que ia lá contava umas coisas estranhas que aconteciam no decorrer do dia. Por exemplo, a chama do fogão acendendo sozinha. O chuveiro ligando sozinho. E detalhe que o chuveiro era daqueles difícil de ligar. Estava enferrujado. E a gente tinha dificuldade para ligar ele. Mas às vezes ele ligava sozinho. Minha tia, que era dona de lá, com seu ex-marido, que Deus o tenha, sempre falava que sentiam uma presença estranha na casa. A casa era de madeira e entrava um vento tão gelado lá. Eu mesma era uma criança e já sentia algo ruim ali. Certo dia, minha tia precisou que alguém ficasse lá para ela. Porque ela tinha um compromisso na cidade e o meu pai se dispôs a ficar lá sozinho. Ele passou o dia com o vizinho, bebendo, conversando. E o vizinho foi para casa antes de escurecer. Então como não tinha muita coisa para fazer ali, o meu pai decidiu deitar para dormir também. E de repente ele escuta o rádio ligando. E começou a ouvir sapateado pela casa. Ele mesmo sendo um homem, não teve coragem de ir lá ver o que era. E estava com muito medo daquilo e começou a repreender. Ele conta que ouviu risadas, música alta e muito sapateado. Ele começou a rezar e expulsar aquela presença dali. Até que depois de algum tempo, aquilo parou. E ele teve coragem de ir lá ver. Assim que chegou na sala, viu tudo em perfeito estado. Sem nenhuma marca de absolutamente nada. Ele, muito assustado, foi dormir. E nunca mais ficou naquele lugar. Hoje em dia está tudo abandonado. Depois da morte do marido da minha tia, aquele lugar só serve para lembranças ruins e aterrorizantes. Um beijo, Ana. Se você ler esse relato, eu mando o da minha antiga boneca assombrada. Ok. Manda um salve para o Acre. Galera aí do Acre que assiste, beijão para vocês. Então, tinha coisas por lá. Coisas. Muitas pessoas já presenciaram coisas por lá. Será que eram antigos moradores? O que estavam ainda fazendo a festa? Ou será que é outra dimensão? Vai saber. Próximo relato. A Virgem Maria me ouviu. Vamos lá ver. Olá, Ana e assombrados. Boa noite a todos. Estou escrevendo à noite. E eu também estou lendo à noite. Não tem nomes no relato. Ok. Pode me chamar de fulana. Tenho 34 anos e sou do Espírito Santo. Bom, meu relato não tem nada de assustador. E sim uma bênção que eu recebi. Uma ajuda divina. E vou enviar o relato. Estou enviando o relato como prometido. Outro dia, eu estava assistindo aqui no seu canal uma coletânea de relatos sobre santos. Ou sobre ajuda divina. Algo assim. E tinha alguns relatos falando sobre fazer pedido a algum santo para conseguir passar na prova de direção. Tirar carteira de habilitação. Pois bem, eu fiquei interessada nisso. Porque eu estava para fazer a prova também. No dia da prova, eu estava muito ansiosa. Já tinha feito essa prova duas vezes e já tinha reprovado. Eu estava nervosa, com medo de reprovar de novo. Mesmo já sabendo tudo, sabe? O nervosismo me atrapalhava. Então, antes de sair de casa, eu fiz uma prece. Eu sou cardecista. Mas eu tenho imensa admiração e respeito por Maria, a Virgem Santíssima. Fiz uma prece pedindo a ela que me ajudasse a passar na prova. Acalmando a minha mente e tocando no coração dos examinadores. Que são o pesadelo de qualquer aluno de autoescola, né? Enfim, prometi que se eu conseguisse passar, eu enviaria o relato. Para que todos soubessem quão divina e amorosa é uma mãe. Fiz a prova dia 27 de outubro e consegui dirigir perfeitamente. Passei na prova, saí de lá radiante. Ela me ouviu e me abençoou. Depositei toda a minha fé no meu pedido a ela. E esse é o meu relato. Agradecer, agradecer e contar a bênção recebida. Até esse é o meu relato, né? De agradecer e contar a bênção recebida por esse ser tão divino e mãe para quem dela necessita. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Que legal, que bom, olha só. É legal para você ver que uma história inspira a outra. E a fé de uma pessoa inspira a fé de outra. E as coisas boas acontecem. Muito legal isso, né? Vamos então para o último relato dessa noite, que é o Cão do Inferno. Saímos de uma coisa boa aí, né? De Maria, Nossa Senhora, para ir para o Cão do Inferno agora. Mas vamos lá. Oi, Ana. Oi, assombrados. Este relato aconteceu comigo e com a minha prima alguns anos atrás. É uma moça que nos conta, acho. Vou me apresentar com o nome fictício de fulana. O relato que conta aconteceu comigo quando eu ia visitar minha avó. Resolvi passar o dia na casa da minha avó, onde as casas são afastadas umas das outras. E logo atrás da casa da minha avó tem um enorme cercado. Local onde aconteceram vários crimes. E serve até de esconderijo para bandido. Pois bem, passei o dia inteiro na casa dela. E quando anoiteceu, eu precisava ir para casa, né? Chamei minha prima para ir embora comigo. O caminho era uma estrada estreita, de terra. Logo, a gente parou e ficou observando algo que nos chamou a atenção naquele cercado. Estava meio distante, mas o que parecia era algo branco, enorme, correndo desesperadamente. Subi e desci o morro numa velocidade que nenhum humano conseguiria correr. Depois a coisa sumiu. E ainda ficamos lá olhando. Quando de repente algo surge na nossa direção. E era um cão negro. Os olhos eram vermelhos. Ele tinha tipo um sorriso macabro com enormes dentes. Ele rastejava muito rápido. Rastejava? E seus braços pareciam braços humanos. O medo foi tanto que fiquei sem reação. E quando ele estava se aproximando, não pensamos duas vezes, corremos muito sem olhar para trás. E depois de correr muito, eu tive a coragem de olhar e ele havia sumido. Minha prima foi para a casa dela e eu para a minha. Nessa noite eu não consegui dormir. Só me vinha a imagem daquela coisa maligna na mente. Logo pensei que era o diabo e que se a gente não tivesse corrido, algo poderia ter acontecido. Depois do acontecido, passei um bom tempo sem visitar minha avó. Hoje passo pelo mesmo local e me recordo. Porém, sempre voltando cedo para casa. Com medo de dar de cara com o cão do inferno novamente. E esse foi o meu relato. Um beijo para você, obrigada. Será que era mesmo um cão do inferno ou alguma coisa até protegendo por causa do horário, estar sozinha por ali, alguma coisa tipo espantando para falar, vai embora logo, corre mesmo. Não fica dando bobeira por aqui não, porque o perigo aqui não sou eu, mas outro ser humano mal intencionado. Às vezes eu penso isso, que de repente alguma coisa está ali pelo meio da estrada, de madrugada, de noite, enfim, das ruas, para te fazer correr mesmo. Porque algum outro perigo, algum perigo pode estar por ali, a espera, a espreita. E você, o que você acha? Comenta aí, deixa os seus comentários, escreve aí para a gente, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história, um relato para contar, manda para a gente. O e-mail é relatos.com.br Compartilhe a sua história com a gente, ok? Um grande beijo, boa noite e fui. Até o próximo relato. Tchau, tchau.